no que é um Corinthians enfrentando equipes, como o EV lembrou bem, abaixo dele na tabela, com pontos acessíveis. Agora, a grande questão, e a gente fala muito pouco sobre isso, ainda mais num ano como esse, é que o Corinthians já se encalacou todo em 2019, quando a gente fala de gestão financeiramente, já teve um baque gigantesco quando não chegou à fase de grupos da Libertadores em 2020, modificou todo o plano, gastou mais do que deveria para se recuperar, e aqui a gente está falando da chegada do Casage, que é um jogador importante nesse momento da temporada, está falando de um Otero, que não é tão relevante assim, mas está no grupo, teve que, de certa forma, se mexer no mercado, uma chegada do Fábio Santos, vai fechar 2020 novamente no vermelho e não vai poder reformular para 2021, porque a gente está falando de temporadas coladas, que a gente nunca vivenciou, não na história recente, quando a gente fala de organização, de planejamento dentro do futebol brasileiro. Eu acho que sobre o Campeonato Brasileiro 2020, o Corinthians está muito bem encaminhado, é essa a base que o Nori cita e a possibilidade de atacar, inclusive vaga em Libertadores, mas essa vaga em Libertadores fatalmente vai ser aquela que dá direito a disputar a segunda e terceira fase novamente, antes da fase de grupos. E aí a gente está falando de março, primeira quinzena de março já tem decisão de Libertadores, o Brasileiro mal vai ter acabado, o Estadual já vai ter começado, não existe planejamento nesse momento, porque está todo mundo jogando hoje, está todo mundo definido o quarto e domingo, e aí a gente já sabe que quem vai pagar o pato é a temporada 2021, é a gestão de boa parte dos clubes do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians está nessa conta, em algum momento não vai fechar, e eu acho que as pessoas estão fechando os olhos para isso até aqui. Roger, o Rafael Oliveira na nossa hashtag troca de passos colocou assim, o Corinthians com um jogo a menos que o Fluminense só depende dele mesmo para estar na pré-Libertadores, aspas, não no Libertadores, no G6 ali, que tem aquele pré antes, visto que Grêmio ou Palmeiras irão haver um G7, opinião do Rafael Oliveira. Queria te ouvir também sobre essa possibilidade do Corinthians dar essa arrancada final. Eu acho que é bem palpável para o Corinthians essa classificação para a Libertadores, ou para a primeira fase da Libertadores. O Corinthians vem de uma regularidade muito legal no Campeonato, também concordo com meus companheiros quando dizem que foi um acidente a derrota para o Palmeiras, da maneira que foi, né? A derrota seria até normal, porque o Palmeiras tem uma equipe melhor do que a do Corinthians, jogava em casa e se impôs. E vinha de uma derrota também contra o River Plate, precisava jogar bem para dar uma resposta ao seu torcedor, que ficou desesperado daquele desempenho contra o River Plate. E aí ganhou bem no Corinthians. Mas foi um acidente num recorte bem interessante que o Corinthians tem no Campeonato Brasileiro, né? Vinha de sete jogos de invencibilidade e hoje voltou a jogar bem. Então isso é importante para essa reta final. É um time que tem viés de alto, é um time que se encontrou tecnicamente, era um time que muita gente falava que se defendia bem, mas que tinha sérios problemas de criação. Hoje a gente vê um time bem postado, bem treinado, com jogadores criativos que se procuram dentro de campo. O Fagner é o melhor lateral do Campeonato Brasileiro, dá um volume ofensivo impressionante. O Cazares entrou muito bem, o Mosquito do lado direito fez uma dupla bem legal com o Fagner. O Matheus Vital, nesses últimos quatro jogos aí, fez três gols, fez contra o Fluminense, fez contra o Botafogo, fez hoje. Vem ocupando muito bem a vaga do Otero, nem sabemos se o Otero volta por causa das atuações do Vital. O Jô sempre empurra o dele, é um jogador que se posiciona, que faz presença, se faz presente sempre dentro da área, sempre muito difícil de marcar, muito forte, muito alto. Então é um time que, além de ter um sistema defensivo encaixado... ... ... ... ... ... ... ...